A CIDADE NO BRASIL A CIDADE TÁ UM FANTASMA Por conta da história do coronavírus Até eu noivo, né? O Claudinho Artesão teve que se proteger Tá todo mundo confinado Até aqui em Maceió também Foi difícil minha rainha chegar até aqui Mas estou aqui graças a Deus Tive que lavar as mãos Com álcool, gel Com tudo, tomar meus cuidados Só não teve máscara pra você Porque seu perfume é tão bom, né? Ahá! Oi! Meus queridos horaricos do Brasil e do mundo Olha quem chegou aqui Pois é, gente, falar sério, né? Porque em tempos de coronavírus Todo mundo tem que se cuidar, né? Mas é isso Eu tinha que trazer pra alegrar vocês Aqui pro nosso canal no YouTube A minha rainha, o casamento aqui, né? Do plebeu com a rainha labiata Cátira labiata Um gênero, uma espécie maravilhosa Ela toda rigou E eu também, né? Tinha que casar Tinha que ser lindo, né? O casamento foi hoje Com coronavírus ou sem coronavírus A gente se casou, né? A gente deu o nosso jeito Deixa eu ficar aqui pertinho dela Aceito sim você como minha rainha Até que a morte me separe dela, né? Viva os noivos! Viva! Ahá! Viva! Estamos casados Mas vamos dar a dica de cultivo pra eles Você que tem uma rainha Você que tá comprando Que tá adquirindo Que não sabe cultivar Vamos aprender aqui nesse vídeo, né? Então, gente, é isso Pra cultivar catileia labiata Ou outras catileias Elas são epífitas A gente já falou Os gêneros são mais de 80 tipos catalogados A gente já falou que existe uma série muito grande Valkiriana, Nobílio, Londigés E por aí vai E lá, a biata que é rainha do Nordeste E rainha do Brasil Ela faz sucesso aonde ela chega Cheirosa A gente pode se cheirar Não pode cheirosinha Ahá! Pode! Ela é muito linda Enflorescência está aqui Ela tem esse Thomas Praulilás Parece uma seda Bonita ela Essa parte recortada de dentro A gente fala labelo O labelo parece uma pintura Foi feita à mão, né? Por isso que eu me apaixonei por ela, né? Tenho que casar com você, meu bem Ela tem esse tom Puxando pra o branco, né? Lá dentro com o amarelo A gente fala gasqueliana As pétalas A beleza é incomparável das labiatas Ela pode durar de 9 a 15 dias de floração, né? O período que a flor se mantém bonita E cheirosa Perfumada é Ela tem um cheiro adocicado Vive muito bem em madeira Mas pode ser também cultivada Num cachepô de madeira Dentro do cachepô A gente coloca chip de... A gente coloca chip de... Pode ser de coco Pode ser de cajarana também Ela vai muito bem Ela gosta de substrato leve Não pode ser substrato pesado Meia sombra Com muita iluminação, né? Não precisa do chapéu não Aqui é porque a gente está casando, né? Já casou, não foi? Fala pra eles lá Não foi? Não tá bom assim? Ela também jurou, né? Fidelidade Não pode arrumar outro rei Por favor Não pode Olha o que eu tô te falando Então é isso, gente É simples É fácil cultivar De um jeito simples A gente falando sério Trazendo com humor pra vocês Pra tentar tirar essa tensão Que assola todo mundo Que está parando o Brasil Mas a gente tem Deus, né? A gente sabe do tamanho da gravidade Do coronavírus É isso aí Cada um tem a consciência De se preservar Sair quando tiver Extremamente necessidade De sair, né, gente? Mas vamos Ficar um pouco mais em casa Seguir as regras As instruções Lavar bem as mãos Com água, sabão Com detergente Com o que tiver Pra limpar Limpar os ambientes E ficar o máximo possível Longe de multidões Só assim a gente pode Acabar definitivamente Com esse coronavírus Que anda assolando O mundo Mas o Brasil ainda é de Deus E a gente tem muita fé E o povo é muito aguerrido Por isso que eu quis trazer A Catilé A falar um pouquinho dela E é isso, gente Muito obrigado pelo carinho Espero ter colaborado Se deu pra alegrar Alguém aí Então eu já estou Muito satisfeito Viva a Catilé Viva o povo brasileiro Viva os araricos E é isso aí Beijo Tchau, gente Beijo